A casa mal-assombrada assusta, é por não ter mais nada que espanta. Sobraram um pouco os bonecos monstruosos e o restante da estrutura também foi destruída por vândalos. Por causa disso, uma das principais atrações do mutirama está fechada há pelo menos 5 anos. No dia 19 de abril serão abertas propostas para uma reforma por meio de licitação, que deve durar 3 meses e custar mais de 1 milhão de reais. O teleférico é outra atração que só funcionou por poucos meses, isso lá em 2015. Parte da fiação foi roubada. Ele também deve ser recuperado esse ano. Está em fase final de construção do termo de referência e nós também iremos licitar muito em breve. E a nossa tendência é até o final do ano chegar com 100% dos brinquedos aqui do mutirama em perfeito estado de conservação para a operação entregar isso para o público. Em 2017, o parque mutirama chegou a ser interditado depois que o eixo de um brinquedo conhecido como twister se rompeu e deixou 13 pessoas feridas. Depois da reforma, manutenção e vistoria, o parque voltou a receber o público dois anos depois. Segundo a administração atual, das 28 atrações, 21 continuam funcionando. A montanha-russa pequena e a grande precisam de manutenção antes de receber pessoas novamente. O tobogã e o cinema 4D não funcionaram na pandemia por questões sanitárias. Precisavam ser limpos constantemente por causa do grande público e não havia equipe para isso. E por falar em equipe, essa é a mudança mais recente que deve acontecer aqui no mutirama. Com exceção da parte de manutenção dos brinquedos, a operação, bilheteria, catraca, foram todas essas funções terceirizadas. Esse trabalho antes era feito por uma equipe da Comurg, só que insuficiente para atender toda a demanda. Agora, a expectativa com essa terceirização é que os novos colaboradores cheguem a partir do mês de junho. Tem que ter treinamentos de ABNT, que regulamenta os parques, brigada de incêndio, atendimento ao público. Treinamentos esses que na administração pública é complicado a gente poder passar por essa capacitação. Além disso, também vão passar por um treinamento técnico aqui da manutenção do mutirama. De acordo com o presidente da AGTU, a terceirização representa uma economia de mais de mil reais por funcionário. A empresa vencedora da licitação também deve cuidar das catracas e bilheterias do zoológico. O cuidado com os animais continua com a prefeitura. Neste feriado, os dois parques só não funcionam na sexta-feira.